Moral nenhuma de maquiadora pra gravar esse negócio no branco da cara, mas vamos lá! Olá pessoal, eu sou de volta e o vídeo de hoje é uma resenha que eu prometi pra vocês desses dois produtinhos aqui. Clica no gostei pra me ajudar, tá? Porque quando você clica no gostei, eu sei que você tá gostando do vídeo e também o YouTube percebe que você está gostando e indica mais vídeos meus, tá bom? Então não se esqueça de clicar no gostei. É rapidinho, nem dói. Eu vou começar falando da Check Play, que é essa aqui. Ela, gente, é um dupe da palheta da Benefit, a Check Powered. Eu vou deixar aqui pra vocês verem, porque eu não tenho ela aqui. Então ela é um dupe assim, né? Uma inspiração nessa palheta. Bom, gente, vamos começar falando dessa embalagem que eu amei. Ela é meio rosinha com essas plantas e tem essa índia aí. Tá bom? A frente dela, como vocês podem ver, é de imã, tá? E ele é toda cartonada. Ela tem esse material transparente, que é tipo um acetato. Tipo não, é um acetato. E ela vem em três tonalidades de blushes, dois pós e um iluminador. Esse pó aí, ele é uma imitação do Hoola da Benefit. E esse é o Hoola Light, imitação. O Light Sand. Que ele é bem clarinho mesmo, sabe? E eu tô apaixonada por essa palheta. Ela é super versátil. E muito boa. Esse é o blush borro. Ele tem esses desenhozinhos. Eu achei super lindo. Ele vinha com os brilhinhos dourados. Mas eu não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo. Eu acho que já saiu bastante. Ele vinha até com mais. Esse é o blush pink. O pink eu acho ele muito clarinho. Nem parece que é blush, gente. Olhando assim parece até que é um pó, né? Mas tudo bem. Esse é o Double Pie. Que é um rosinha meio queimado. Eu achei super bonitinho ele. E esse é o iluminador Copacabana. Que ele tem um fundo meio esbranquiçado. Agora vamos pro swatch. Esse é o Pirâmide. Tá? Ele tem esse fundo mais acinzentado. Um marrom mais acinzentado. Esse é o Light Sand. Que pra mim é um pó pra iluminar. Esse é o Borro. O pink. Que ele é bem claro. Olha só, gente. Ele é muito claro. Nem parece blush. Vamos ser sinceros. Que não parece blush isso, não. Esse é o Double Pie. Que tem o rosinha meio queimado. E o iluminador que é bem esbranquiçado. Que é o Copacabana. Que no meu tom de pele não fica bonito. Fica mais bonito numa pele mais clarinha. Tá bom? Gente, vamos falar da próxima paleta. Ah, esqueci de falar. Essa daqui, ela tem um cheirinho muito bom, tá? Ela tem um cheirinho assim, bem perfumado. E não é um cheiro assim, enjoativo. Porque eu sei que tem gente que não gosta muito de coisas perfumadas assim, né? Pô, achar que vai enjoar. E não fica no rosto, tá, gente? Você sente o cheiro. Quando você passa o pincel assim, ele solta o cheirinho. Mas quando você passa no rosto, não fica. Tá bom? Ela esfarela muito. Vocês vão ver na aplicação. Eu mostrei como é que ela esfarela. E isso é um ponto negativo da paleta. De resto, pra mim, ela tá super ok. Vale super a pena comprar. Agora vamos falar da próxima, tá? A Check Glow Studio. Também tem a coisa mais linda. A Glow Studio, ela já é diferente da Check Play. Ela também é bem floral. E tem esse nome metalizado que eu achei lindo. E ela vem com quatro tonalidades, né? Tem o Blush Revolution. O iluminador Champagne Rosé, que é muito bonito. Esse bronze, o suede, que ele tem leves partículas douradas de brilho, mas que não interfere no contorno, tá, gente? Mas eu achei ele super bonito. E o iluminador Desert Rose, que também é muito lindo. Esse é o Blush Revolution. O Champagne Rosé. O Desert Rose, que é um iluminador muito lindo. Ele é bem diferente. E o contorno suede, né? O bronzer suede. Suede, suede. Não sei muito bem como é que fala, não. Mas olha, gente, a pigmentação. Tô apaixonada. O cheirinho dela é diferente da Check Play, tá? Elas têm cheiros diferentes. Mas assim, a pigmentação, a qualidade é a mesma. Eu gostei muito. Super recomendo. Gente, eu comprei no site da Ruby Rose. E cada uma me custou... Deixa eu lembrar agora. Eu sei que tudo deu R$70,00 com frete. Eu sei que não são muito baratinhas. Elas são edições limitadas. Essa daqui lançou na Black Friday. E é uma edição limitada. Essa daqui é a edição de Natal, junto com mais outras paletas que eles lançaram. Eu recomendo super, se você tá pensando em comprar. Mas não tem necessidade de você ter as duas. Ah, Júlia, eu preciso ter as duas. Não. Não tem necessidade. Você pode ter uma só. Você escolher a que mais vai ser versátil pra você. Porque essa daqui também é versátil. Por quê? Ela tem um contorno janela. Ela tem iluminador. E ela tem blush. A mesma coisa é essa daqui. Só que ela tem um pouco mais de tons de blush. Né? E duas opções de pó e um iluminador só. Só que como eu disse, essa daqui eu achei assim... Pra uma pele mais clara vai se dar super bem. O meu tom eu ainda consegui usar e tal. Mas talvez uma pele negra eu acho que não vai ficar legal. Porque o contorno é bem claro, né? Como vocês podem ver. Porque os blushes são bem clarinhos. A exceção desse aqui. E o iluminador... Vocês vão ver a aplicação que eu fiz em mim. Entendeu? E eu achei ele bem clarinho. Essa daqui já dá pra usar aí uma pele negra, né? Que a gente sabe que dá. Porque... Imagina esse iluminador aqui, gente. Uma pele negra. É coisa linda que deve ficar esse iluminador. E agora eu vou fazer as comparações entre elas, tá? De sorte. Esse é o bronze pirâmide. Tá vendo? Ele tem um fundo mais frio. Esse é o suede. Que tem um fundo já mais quente. E ele é bem mais intenso que pirâmide. E até mais escuro. Agora com os iluminadores nós temos o copacabana. Como eu falei pra vocês, ele é bem esbranquiçadão, sabe? Esse é o Desert Rose. Que é bem salmãozinho. E o Champagne Rosé. Que ele já tem um fundo bem rosado mesmo. Achei... Os meus dois favoritos foram o Desert Rose e o Champagne Rosé. Agora os blushes. Olha a pigmentação, gente. Desses blushes. Esse daqui é o Revoluxo. Que ele é bem quente. Bem... Bem goiaba mesmo. Bem vivo. Esse aqui é o Bobo. Que eu falei que tem umas... Pequenas partículas. Tá? Mãe, eu tô gravando! Aqui é o Pink. Tá? E ele assim... O Pink ele é bem claro pro meu tom de pele. Ele é bem bonito. É um blush bonito. Mas no meu tom de pele não dá certo. Porque ele nem vai aparecer. Então assim... Numa pele bem mais clara. Ele talvez apareça bem mais. E esse daqui é o Double Pie. Que eu também achei bem bonito. Ele é um tom de rosa antigo. Rosa queimadinho, sabe? Eu vou começar com a palheta Check Play. E de um lado eu vou aplicar uma. Do outro lado eu vou aplicar outra. Tá bom? Vou usar aqui como um pó. E gente, ela esfarela, né? Como eu tinha dito. Eu vou aplicar aqui pra selar mesmo. Porque... Para o meu tom de pele ela funciona como um pó. Até mais claro que o tom da minha pele. Pirâmide. Pirâmide, sei lá. E vou pegar um pincelzinho. E ele é muito pigmentado. Olha isso. Vou aplicar aqui. E vou fazer aqui o contorno do meu nariz. A Check Glow Studio. Ai, caiu o plástico. Vou pegar um outro pincel. E vou usar o suede. Tá? E vou mostrar pra vocês que essas partículas de brilho. Que tem... Olha só, gente. Como é que faz sujeira, né? Porque ele é tão macia. Mas tão macia que ela acaba acontecendo o quê? Ela acaba esfarelando muito. Faz muita sujeira. Isso é um ponto negativo só, tá? E terminando o que eu tava falando. Vou mostrar pra vocês que mesmo que essas partículas de brilho que o suede vem, dá pra usar como um contorno, tá? Gente, o cheirinho maravilhoso. Aí, o que que eu faço? Eu acabo pegando, eu nem arrasto mais o pincel. Só pego esses pozinhos que ficaram. E aplico. E uso esses. Pra poder não desperdiçar produto, né, gente? Porque o nosso dedo não é papinho. Aqui no nariz. São, assim, bem parecidos. Olhando assim no rosto, você não vê muita diferença, não, né? Como vocês podem ver, olhando no rosto não dá muita diferença. Mas no suede, como vocês viram, tem uma diferençazinha. Que o suede, ele é um pouco mais quente, sabe? Um pouco mais intenso que o pirâmide, pirâmide. Eu vou falar pirâmide, gente. Porque eu não sei muito bem como é que fala isso, não. Então, o meu inglês também já não é muitas coisas boas. Então, eu prefiro falar pirâmide. Acabou que a câmera não pegou eu aplicando o blush. Mas eu vou explicar de novo, tá? Aqui. Eu usei esse blush aqui, o da Check Play, o borro, tá? Porque esse daqui, gente, eu já havia usado no vídeo desse aqui da Check Glow Studio. Eu usei no meu vídeo de make iluminada pro Natal. Então, se vocês querem ver a aplicação dele, é só clicar aqui no link. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações pra vocês verem a aplicação dele, tá bom? Ó como é que ele é pigmentado, gente. Tá? Aí a gente fica meio blush chinelada, né? Aí eu vou pegar agora um pincel de pó. Pra esfumar tudo isso. Pra gente não ficar com uma chinelada na cara. Se ninguém é obrigado. Esse blush é lindo. Ele dá um ar de saúde, sabe? Que eu amo esse tom de blush. Vamos agora pra os iluminadores. Tá? Dessa palheta aqui, vem dois iluminadores, né? E da Check Play, vem apenas um. Desse lado aqui, gente, eu vou usar o Champagne Rosé. E não vou aplicar nenhum fixador nem nada pra vocês poderem ver o brilho disso. Olha isso, gente. Eu aplico bem aqui, assim, porque eu gosto desse efeito glow no blush também, tá? Por isso que eu aplico bem próximo. Na minha sobrancelha. Do outro lado, eu vou usar esse. Vou usar esse. Que ele tem um tom mais puxado pro salmãozinho. Gente, esses iluminadores da Ruby Rose. Que que é isso? E, gente, eu tô aplicando exageradamente também pra vocês verem bem o brilho disso aqui, tá? E aí? Então, pra você... Qual foi o preferido de vocês? Deixa aí embaixo. Champagne Rosé or Desert Rose. O iluminador da paleta Check Play, que é o Copacabana, que ele tem um fundo mais rosado. Deixa eu pegar aqui. Não, na verdade, eu nem vou usar pincel. Que é esse aqui, ó. Eu vou aplicar aqui, ó. Opa, amiga. Eu acho que você deu uma exagerada. Gente, eu não tô acostumada com esses iluminadores da Ruby Rose. E eu só passei o dedo. Olha o estado do negócio, como é que ficou. Que isso, cara? Que isso? Eu tô impressionada com esse... Gente... Deixa eu esfumar isso aqui, minha linda. Que isso não tá bonito, não. Tem aqui um pincel pra esfumar isso. Gente do céu. Bem esbranquiçadinho. Então, eu acho que pra uma pele mais clarinha, mais branquinha, vai ficar muito mais bonito. Tá? Porque, como vocês podem ver, ó. Esses aqui, eles se fundiram com o tom da minha pele e só ficou o glow. Esse aqui não. Você vê cor. Você vê o esbranquiçado. Então, assim... No tom da minha pele, não ficou muito bom, né? Como vocês podem ver. Eu usaria no olho, pra alguma coisa. Mas, como iluminador, talvez eu não usaria. Então, ficou muito legal. Como vocês podem ver, tá esquisito. Mas, eu vou continuar assim. Assim, a Ruby Rose tá arrasando nas palhetinhas e na qualidade também, né? Porque não adianta fazer só produto bonito e jogar pra rolo e o negócio não prestar. E, realmente, gente... Eu amei a qualidade. Os cheirinhos são maravilhosos. Então, gente. Foi isso o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, tá? Eu espero que tenha ficado bem explicadinho pra vocês. De qual eu indico e tudo mais. Que vocês possam ter entendido. E, se vocês gostaram dessa resenha, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Se vocês realmente gostaram. E me deixa aqui nos comentários qual foi o seu iluminador favorito. Qual foi o seu blush favorito. O seu bronzer favorito. E a sua palheta favorita, tá bom? Um super beijo. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Me seguir nas minhas redes sociais. E até a próxima. Tchau! Beijo!